O governo de São Paulo apresentou hoje a campanha estadual para a prevenção e combate ao coronavírus. Os informativos já começaram na internet. Na semana que vem serão distribuídos materiais impressos e conteúdos por rádio e televisão. O governo também deu orientações sobre o comportamento para a prevenção e contenção do novo vírus. Ao todo serão liberados 30 milhões de reais para custear as medidas de prevenção e combate. A informação foi repassada à imprensa hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. 14 milhões serão investidos na disseminação de informação. Os outros 16 milhões serão usados de acordo com as necessidades do centro de contingenciamento. Nós vamos combater o fake news e o wrong news. São os dois, não é apenas o fake, que é a notícia produzida, às vezes deliberadamente, com má intenção ou com o objetivo de criar conturbação na população, mas também a notícia errada, a informação equivocada, que não é exatamente fake, mas ela é errada. O estado de São Paulo tem 66 pessoas com suspeita. Ontem eram 85. Durante a coletiva de imprensa, a doutora Helena Sato explicou a dinâmica do número de casos. Qual é a conta que é feita? 15 casos, 15 pacientes já foram descartados laboratorialmente, porque nós já temos aí realizado pelo LUTs os exames laboratoriais. 22 foram excluídos porque não preenchiam o critério da OMS, lembra? Quem tem febre, tosse ou puliza nasal e que tenha passado por um dos países enengados pela OMS. E no dia 28 foram incluídos mais 18 suspeitos. Sobre o homem de 61 anos que foi diagnosticado com coronavírus, aqui em São Paulo, as autoridades afirmaram que ele passa bem e deve deixar a quarentena assim que os sintomas desaparecerem. Sobre a prevenção, a orientação é investir na prática de higiene pessoal, como lavar as mãos e usar álcool gel. Não há necessidade de circular pela cidade usando máscara, segundo o coordenador do Centro de Contingenciamento. O metrô, o ônibus, boas medidas de higiene. Lá espirrava de si lenço de papel descartado. Se não tiver, compõe a mão, o braço. Então, na verdade, são boas medidas de etiqueta de educação. Pessoas com tosse e febre baixa devem procurar a rede de saúde apenas em caso de febre prolongada por mais de 48 horas. As prefeituras do estado de São Paulo participarão na próxima quarta-feira de uma reunião para a orientação.